Na noite dessa terça-feira, o ministro da Economia Paulo Guedes e o ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho anunciaram o lançamento previsto do novo programa habitacional, que deverá ser lançado no dia 25 de agosto, na próxima terça-feira. Esse programa visa taxas reduzidas e facilitação ao acesso ao crédito. O que quer dizer isso, pessoal? Crédito mais barato quer dizer que pessoas de classes sociais menos favorecidas poderão estar comprando a sua casa própria, realizando um sonho, e quer dizer menos burocracia na concessão do crédito. Então, preparem-se, tem muita coisa boa por aí. E a Inovar está junto com você, te aguardando para te ajudar a realizar esse sonho. Vem pra cá!